7, 9, 8. É aqui, né? O que eu fiz? Você fugiu. Aconteceu. Não vou dizer que foi ruim, mas não valeu. Vacilei. Vacilei. Não sei se o sentimento mudou. Ou se não passa de confusão. Se tem em casa um mar de amor. Por que que eu mergulhei na ilusão? O coração dizendo que não. Desejo os obrigando a ceder. Será que vale a pena tocar o verdadeiro novo prazer. Não sei se o sentimento mudou. 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 Não sei? Estão dizendo que não, desejos obrigando a ceder Será que vale a pena trocar o verdadeiro amor por prazer? Por prazer